Música Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff anunciou nesta terça-feira a criação da Autoridade Pública de Governança de Futebol, APFUT. O órgão será responsável por fiscalizar as ações da Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, o Profute. O decreto criando a APFUT foi assinado hoje durante cerimônia no Palácio do Planalto. Essa Autoridade Pública de Governança do Futebol, ela contará com a participação paritária de atletas, de dirigentes, de treinadores, de árbitros e será a instância fiscalizadora do Profute, garantindo a efetiva modernização da gestão dos clubes de futebol. Assim, acompanharemos com interesse, rigor e transparência o cumprimento das contrapartidas assumidas pelos clubes. A presidenta Dilma disse ainda que pretende enviar ao Congresso Nacional este ano a proposta de revisão da Lei Pelé, que pune ex-dirigentes esportivos que praticam gestão temerária e do Estatuto do Torcedor, uma lei de 2003 que tem como objetivo combater a violência em eventos esportivos. 239 imóveis da União em 21 estados e no Distrito Federal vão ser vendidos. A ação é parte de medidas que buscam reforçar o Caixa do Governo Federal. A lista com todos os imóveis foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. A ação faz parte do esforço do governo para reduzir despesas e racionalizar gastos. A alienação será feita por licitação na modalidade concorrência. Os imóveis serão vendidos nas condições em que se encontram. O comprador vai arcar com qualquer despesa que o imóvel esteja precisando. Todo o processo será gerenciado pela Caixa Econômica Federal. As informações foram divulgadas hoje no Diário Oficial da União. De Brasília, Leandro Alarcon. E começaram hoje e vão até a próxima sexta-feira, dia 22, as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos 2016. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet. O programa terá duas chamadas, a primeira no dia 25 de janeiro e a segunda no dia 12 de fevereiro, ambas na página do ProUni na internet. Para fazer a inscrição, o candidato deve ter participado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2015 e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Ele também não pode ter tirado nota zero na redação. Para se inscrever, é preciso informar o CPF, o número de inscrição e a senha usados no Enem. O candidato pode fazer até duas opções de curso e instituição. Já está disponível na internet o nome dos aprovados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Educação. Na primeira edição deste ano, o SISU ofertou mais de 220 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. Mais de 2,7 milhões de candidatos participaram da seleção. Os aprovados devem fazer a matrícula nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. Já os candidatos que não foram selecionados na chamada regular ou que foram aprovados na segunda opção de curso, poderão entrar na lista de espera até 29 de janeiro. O resultado para estas pessoas será divulgado no dia 4 de fevereiro. Todas as informações e inscrições estão disponíveis na página do SISU na internet. E nós voltamos daqui a pouco ao vivo com a transmissão da coletiva do Ministro da Educação, que apresenta os dados consolidados de inscrições no SISU e novos dados do ProUni. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Educação, Jornal da Educação.